No vídeo de hoje, quem fizer a melhor comida gigante da sua forma geométrica, vence. Dentro desse copy nós temos todas as formas e vamos começar com vocês. Ai, vamos ver o que que eu vou sair. É um triângulo. A forma que ficou pra mim, pelo visto, vai ser um círculo. E eu fiquei com a forma de um quadrado. Bom, eu vim aqui no supermercado pra ver se eu tenho uma ideia do que fazer, porque eu não conheço muitas comidas triangulares e até agora eu não encontrei nada, a não ser... Ha! Doritos. Doritos. Bom, encontrei aqui uma receita de Doritos na internet, ó, farinha, sazon, água e ovos. Bom, já vou sair pegando tudo aqui então que eu preciso e vamos pra casa. Pra fazer minha comida gigante, quadrada, eu tive uma super ideia. Esse aqui é o Passatempo. Ele é um biscoito com recheio de chocolate, por fora ele é branquinho e ele é quadrado. Então eu vou tentar achar tudo que eu preciso pra fazer um desse aqui gigante. Pra começar a fazer eu vou precisar de creme de leite e também vou precisar de leite condensado. Essência de baunilha e também fermento pra massa crescer e ficar bem grandona. Açúcar refinado, bastante farinha de trigo e pra acabar, manteiga, ovos e achocolatado pro meu recheio. Agora que eu já peguei tudo, eu preciso ir pra casa e começar a fazer. Primeira coisa, eu preciso encontrar coisas redondas pra servir de inspiração pra fazer essa comida gigante. De cara, eu pensei em fazer uma pizza gigante, porque querendo ou não ela é redonda. Pensei também na possibilidade de fazer um pão de queijo, porém dando uma olhada na área de doces do supermercado. Eu encontrei isso aqui, é basicamente um pirulito e eu vou tentar fazer um desses aqui bem grandão. A base pra fazer um pirulito é basicamente açúcar. Pra meu pirulito ficar perfeito, eu preciso de mais algumas coisas como glucose, corante e até mesmo uma essência saborizada pra meu pirulito ficar bem gostoso. Bom, tô aqui com todos os ingredientes que eu preciso pra fazer o meu Doritos e surgiu de última hora uma ideia brilhante. Eu vou fazer o Doritos azul e pra isso eu vou usar esse corante aqui pra ficar igual a cor do meu cabelo. O primeiro passo pra começar essa nossa receita é encher uma xícara exatamente de farinha, virar aqui nesse bowl aqui e já preparar pra pegar um pouco de água. Que vai ser o segundo ingrediente que a gente vai usar pra fazer a nossa mistura. E eu não coloquei muita água pra gente poder ver e ir colocando aos poucos, tá vendo? Ó, agora a gente põe mais um pouquinho d'água aqui e mistura mais. Chegou a hora de usar mais um dos nossos ingredientes que é o ovo. E esse ovo aqui eu já testei, ele tá bom, então eu vou poder jogar ele aqui dentro. Um ovo aqui, misturar de novo. Bom, como a gente tá fazendo um Doritos gigante, eu vou usar mais um ovo e colocar mais um pouco de farinha. Então vamos lá quebrar mais um ovo aqui, jogar aqui no nosso bowl e vem com a farinha por cima pra ficar bastante Doritos. Pra começar essa super receita, duas xícaras de farinha. Uma, duas. E pra misturar nessa farinha eu preciso de 100 gramas de manteiga. Ai, tá dura essa manteiga. Eu vou jogar aqui e eu vou vendo na balança quando vai dar 100 gramas. Agora é só misturar tudo isso pra virar uma massa homogênea. Tô sentindo uma leve dificuldade pra misturar isso tudo, então ó, ovo. Colocar um ovinho pra ver se ajuda a misturar mais fácil. E agora meia xícara de açúcar. Continua mexendo. Duas tampinhas de essência de baunilha, uma tampinha de fermento. E pra dar um gostinho legal, um pouquinho de leite em pó, mas isso aqui vai no olho, ó. Quando a massa chegar nesse ponto aqui, é hora de colocar a mão na massa. Já tô agora na minha casa e pra fazer esse pirulito, eu preciso ver direitinho como ele é por dentro. Não tem muito segredo, basicamente é uma bola e um palito. Pra fazer o palito, eu basicamente quebrei uma colher de pau aqui da minha mãe. Isso aqui que eu vou usar pra fazer o palito. Peguei duas vasilhas da minha mãe e uma, por curiosidade, já estava quebrada. Então eu vou tentar usar isso aqui pra fazer a forma. E mano, se der certo, vai ficar perfeito. Deixa eu colocar aqui assim. Pronto. Chegou muito agora da gente fazer a mistura da massa do pirulito. A medida é simples. Pra cada medida de açúcar, eu vou usar metade de água e um terço de glucose de milho. Vamos colocar aqui então a açúcar. Vamos colocar um pouquinho de água também. E agora um pouquinho de glucose líquida. E agora é só misturar tudo até evaporar toda a água desse jeito. Agora que a nossa massa tá começando a ficar um pouco consistente, chegou a hora de usar o nosso corante azul. Bom, então vamos começar porque eu nem sei quantas gotas eu devo colocar. Eu vou colocar pelo menos umas três aqui, ó. Acho que foi demais. E vamos misturando pra gente ver qual coloração vai tomando. Olha só, mano, que lindo que vai ficar o nosso corante azul. Com uma forma quadrada, toda untada de manteiga, eu vou colocar a massa que a gente acabou de fazer. Olha como ficou a consistência dela. Para a forminha. Agora eu preciso encaixar toda essa massa na forma, de forma que ela fique quadradinha, do jeitinho que é o biscoito passadento. Como esse é o nosso biscoito, eu preciso fazer ele duas vezes. Então enquanto esse vai assando, eu vou fazendo a mesma coisa com o próximo. Fiquei aproximadamente uma hora misturando e a consistência da nossa massa é mais ou menos essa aqui. Eu pego um copo de água e viro um pouquinho dessa massa dentro da água. Ó, desse jeito aqui assim. Se a massa não se dissolver na água e ficar assim ó, quebradiça, é porque tá no ponto certo de pirulito, tá vendo? Não repita essa receita em casa em hipótese nenhuma. Se você quiser fazer um pirulito em casa, peça ajuda para algum adulto. E essa é a parte que a gente vai colocar algumas gotinhas de essência, para dar um gostinho no nosso pirulito. E umas gotinhas de corante para dar cor nele também. E agora é só misturar tudo muito bem. Vamos agora derramar toda a nossa mistura aqui no nosso funil, desse jeito. Agora é só pegar o cabo do nosso pirulito e colocar lá no fundo, desse jeito aqui. E é só esperar o nosso pirulito secar. Bom, agora com a nossa massa pronta, chegou a hora de passar com o rolo por cima. É só passar com o rolo até ela ficar na consistência. E olha só que bonita que ficou essa massa, mano. E o tanto que deve estar gostoso. Agora que a nossa massa tá completamente esticada e bonitona assim, chegou a hora da gente cortar ela em formato de triângulo, olha só. Nossa, esse nosso Doritos vai ficar tão lindo. Agora a gente vai chegar e vai tirar essas partes aqui. Esse é o nosso Doritos gigante. Antes de fritar. Enquanto o nosso biscoito gigante assa, eu vou fazer o recheio de chocolate do passatempo. Aqui tem 50 gramas de manteiga, uma xícara de açúcar de confeiteiro, uma colher e meia de cacau em pó e uma colher de chá de leite. E agora vamos misturar tudo de novo. Acrescentei um pouquinho mais de manteiga para o nosso recheio ficar neste ponto. E eu também misturei com as mãos. É melhor misturar com as mãos e agora que ele tá pronto, eu vou deixar ele descansando, quando termine de assar o meu biscoito, e a gente vai montar junto. Você passará algumas horas e chegou o momento agora da gente desenformar esse negócio. Tá dando um pouquinho de trabalho, infelizmente as vasilhas. Eu perdi, mas tá dando certo, mano. Demorou um pouquinho, mas esse aqui foi o resultado do meu pirulito gigante. A cor não ficou muito perfeita igual eu queria, porque eu acho que passou do ponto. Mas agora eu vou ganhar muitos pontos com a embalagem do meu pirulito gigante. Peguei agora uma sacola para servir de embalagem, vou estirar aqui em cima. E aí é só colocar logo no pirulito bem aqui na frente e voalar. Meu pirulito gigante vai tá pronto. Bom, e esse daqui é o resultado final do meu doritos gigante. Também preparei essa embalagem aqui, ó, preta de doritos. E é aqui que eu vou guardar esse nosso doritão gigante. Mano, você não tem noção do cheirinho de doritos que tá isso. E essa cor ficou maravilhosa. Guardando o nosso doritos e tomara que a produção goste muito. E que eu vença esse desafio. Peguei aqui um biscoitinho pra gente ver como que ele é por dentro. Aqui por fora dá pra ver que tem marcado o desenho de um animalzinho. Esse aqui tá parecendo uma girafa. E dentro dele tem um recheio e ele não vai no biscoito inteiro, ó. É um redondinho e o biscoito é quadrado. Meu recheio pronto. Eu vou levar ele aqui no meiozinho. Recheio colocado no meu passatempo gigante. E agora eu preciso tampar. Esse momento é um pouco crítico. Biscoito em cima, biscoito embaixo. E eu acho que eu preciso desenhar algum animalzinho aqui em cima. Porém eu vou desenhar o meu animal preferido, que é o cachorro. E pra finalizar o olhinho do meu cachorrinho, pronto. Gente, eu acho que ele ficou tão fofinho. O que vocês acharam? Finalmente terminamos. Eu usei como referência esse biscoitinho aqui, o passatempo. E olha como o meu ficou. Eu usei canetinha comestível pra desenhar um animalzinho igual tem um desenhado aqui. E olha a comparação de tamanhos. O meu tá realmente gigante. Eu acho que eu vou ganhar. Já eu usei essa embalagem como referência, mas o meu Doritos, ele é bem personalizado com a minha cara. Como vocês já sabem, o meu Doritos é azul, assim como o meu cabelo. Mas eu acho que o sabor é gostoso, viu? Olha só a diferença de tamanho de um Doritos convencional pro meu Doritos gigante. Já eu entendi em inovar no formato circular. E esse aqui é um pirulito original, como vocês podem ver. Olha só a diferença entre eles, mano. O meu tá muito maior. A aparência dos três ficou muito bonita. Agora vamos ver o sabor. Vou começar com Doritos do Luizão. Ah, vamos lá. O Doritos original é um pouco mais crocante, mas eu confesso que tá bem gostoso. É hora de provar o passatempo da Lari. Pesado, vamos lá. Me lembrou muito o biscoito, inclusive. Ficou muito bom. Hora de provar o seu, Enalma. Bem diferente esse pirulito. Deixa eu tentar abrir ele aqui. É, nota 10 pra essa embalagem. Tá com gosto um pouco de queimado esse pirulito. E a cor, como vocês podem ver, também tá bem diferente. Dizem a embalagem que era de morango, mas também não tá nem com gosto e nem com cara. Sendo assim, está na hora de decidir qual foi o melhor. O do Luiz ficou bem diferente, bem a cara dele, bem personalizado. Eu achei legal. Já o do Enaldo, que prometia ser de morango, já não tem nem cara e nem sabor. E o da Lari, além de ficar muito bonito, bem estiloso, também ficou muito gostoso. E o campeão desse desafio dessa vez vai para a Larissa. Eu vou esperar ele antes que ele quebre. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. E o que você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal.